1981, Marinho, herói do Flamengo da conquista do Mundial de Clubes. 2024, espancado ao ser confundido por um bandido. O vídeo mostra o ex-zagueiro sendo hostilizado por uma mulher, pouco antes da agressão. Um mulherzinho famoso, gosta de entrar na casa dos outros. Vou deixar ele bem famosinho, vacilão aqui. Entrou na minha casa, depois entrou na outra casa aqui. Nascido em Londrina no dia 27 de fevereiro de 1955, Mário Caetano Filho, ou simplesmente Marinho, trilhou um caminho épico nos gramados do futebol brasileiro. Sua trajetória como exímio zagueiro atingiu seu ápice durante sua passagem lendária pelo Flamengo nos anos dourados da década de 80. Filho de uma linhagem apaixonada pelo futebol, Marinho era irmão do saudoso goleiro Mauro, que também brilhou nos campos, especialmente pelo Londrina Esporte Clube. Mas antes de alçar voos altos nos estádios, Marinho iniciou sua jornada como pintor. Foi em um momento de sonhos compartilhados com sua mãe, Dona Maria Dourada, já falecida, que ele revelou seu desejo de jogar no lendário maracanã. Com um olhar de desconfiança, ela acenou positivamente, sem imaginar o destino grandioso que o aguardava. Início no futebol Os primeiros passos de Marinho no futebol foram dados nas categorias de base do Londrina, em 1973. Culminando com sua estreia profissional em 2 de abril de 1975, em uma vitória marcante sobre o América de Rio Preto. Em seguida, foi emprestado ao Moarama e para o Linense, antes de retornar ao Londrina, ainda em 1976. O Jacinto Cabo perguntou assim, mas olha, cadê o neguinho? Ele não tá treinando aí? Não, não tá treinando porque ele tem que trabalhar e ajudar a família dele. Aí ele falou bem assim que você não dera. Vai lá e fala com ele? Eu vou pagar 1.800 reais pra ele, ele vai começar a treinar no Londrina, vai ficar aqui, aqui não vai sair mais. Foi onde eu comecei a treinar no Londrina. Destacando-se como uma promessa do futebol, Marinho logo despertou o interesse de vários clubes, incluindo o São Paulo, onde brilhou especificamente em 1977. A passagem relâmpago pelo São Paulo, com apenas 5 jogos disputados, foi suficiente para fazer parte do time campeão brasileiro de 1977. Logo em seguida, retornou ao Londrina. Entre 1978 e 1979, Marinho manteve-se em destaque como grande promessa do Londrina. Sua habilidade técnica e capacidade de marcar gols eram inegáveis, mesmo atuando como zagueiro. Em 1978, foram 6 gols. E em 1979, 7 gols no campeonato brasileiro. Glória no Flamengo As qualidades de Marinho chamaram a atenção de Cláudio Coutinho, técnico do Flamengo, fazendo com que sua transferência fosse uma prioridade para o time de Zico. Já tinha um olheiro, vários jogos me olhando, eu aqui, chamava-se Renato, era o olheiro do Flamengo. E nesse jogo com o Flamengo, foi onde que definiu, o jogo foi um a um. E daquele dia, quando acabou o jogo, o diretor do Flamengo se reuniu com a diretoria do Flamengo, do Londrina, e dali mesmo já foi comprado. Sua venda de 5 milhões de cruzeiros, marcou a maior transferência já realizada no Paraná, enchendo os cofres do Londrina. No Flamengo, onde atuou de 1980 a 1984, Marinho teve sucesso imediato. Andrade, Adilho, ainda Adilho, vai para a grande área. Chiquinho, vai levantar, bateu para o gol, passou, Marinho. Sua estreia em um amistoso contra o São Paulo, seu ex-clube, terminou num empate sem gols. Ao lado de craques como Zico, Júnior e Leandro, Marinho conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981. Na final da Libertadores, formou uma zaga impenetrável com Moser na vitória por 2 a 0 sobre o Cobreloa. Três semanas depois, repetiram a parceria na vitória sobre o Liverpool na Copa Intercontinental. Sete jogadores do Flamengo aguardando o cruzamento, capricha Júnior. A bola passa, gol, Marinho! No Flamengo, Marinho participou de várias conquistas, incluindo os campeonatos brasileiros de 1980, 82 e 83. Representou a seleção brasileira em 1983, nos amistosos contra o Chile e a seleção gaúcha. Após deixar sua marca no Flamengo, Marinho passou pelo Atlético Mineiro em 1984, pelo Botafogo de 1985 a 1988 e teve passagens por Arapongas e o Muarama. Encerrou sua gloriosa carreira no Londrina em 1989, já com seus 37 anos. Em 1990, retornou ao Flamengo para um jogo de despedida, marcando assim o fim de uma era brilhante nos campos. Vida após os gramados Marinho, ex-zagueiro do Flamengo na década de 80, atualmente mora em Londrina, Paraná, onde atua no ramo da construção civil. Casado com Dona Ilza, Marinho é pai de dois filhos, Rebeca e Mário Caetano Neto, também conhecido como Neto, que seguiu os passos do pai como zagueiro com passagem pelo elenco profissional do Londrina. Em maio de 2022, Marinho foi homenageado no Flamengo com um busto, imortalizando sua contribuição para o clube. Ao lado da família, ele esteve presente no Rio de Janeiro para cortar a fita que revelava seu busto, agora parte integrante da história do clube. Porém, a vida reservou desafios dolorosos para Marinho após sua aposentadoria. Em 2023, ele sofreu dois AVC que prejudicaram sua memória. Após duas cirurgias em um período de dois meses, ficaram sequelas, como esquecer o nome dos próprios filhos e netos. Apesar das lesões estruturais, Marinho vem mostrando progressos, apoiando amigos e familiares, mantendo uma vida social ativa. No entanto, em fevereiro de 2024, uma confusão descobriu um incidente trágico. Ao entrar por engano em uma residência, Marinho foi agredido pelos moradores, precisando passar por uma cirurgia no maxilar. A gente agradece de coração imensamente todo mundo que nos mandou mensagem, nos ligou, que está rezando para que ele tenha uma ponta melhora. O vídeo mostra o ex-zagueiro sendo hostilizado por uma mulher, pouco antes da agressão. A história de Marinho é uma jornada repleta de glórias e desafios, um exemplo de determinação e superação que transcende os campos do futebol e inspira a todos nós. E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Espero que sim. Então peço sua ajuda para apoiar o canal se inscrevendo, comentando, dando um joinha e compartilhando com outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.